Pessoal, bom dia! Então, galera, hoje foi o exame da Ana Flávia. Eu quero que vocês conferem essa aula dela e como ela foi na aula de hoje. Então, vocês veem que o aluno está bem preparado, só que na hora do exame é o nervoso que atrapalha. Então, hoje a Ana fez essa aula pré-exame, treinamos baliza, tudo certinho. Hoje fizemos uma volta de reconhecimento do percurso de exame, só que na hora do exame o nervoso atrapalhou. A Ana fez a baliza certinho, foi para a rua. Na hora do exame prático na rua, aconteceu algumas faltinhas, né? E por o nervoso, tá? Então, estava bem preparada, porém, na hora do exame o nervosismo atrapalhou. Tá bom, galera? Então, não é por isso que vai desistir na hora do resultado final ali. A gente fica triste, né? Porque a aluna reprovou e ela também fica triste, né? Até nem gravei a reação dela, porque quando eu choro assim, ela chorou até... A gente nem grava, né? Porque não tem clima, né? Também. E a outra Ana, a Beatriz, passou. Vou deixar um trechinho aqui dela aqui, aprovada hoje. Mas ela reprovou no primeiro, puro nervoso. Estávamos confiantes nela também, Ana Beatriz. Na hora de tirar o carro da baliza, ela deu uma encostadinha, tá? Mas, tem que fazer de novo, galera. Não tem o que fazer, tá? Reprovou. Vamos se preparar para a próxima. E buscar ser legal, tá? É porque aprovou uma vez que vai desistir, que não vai querer mais, né? Tem que se preparar. Quem tiver que fazer a aula, quem tiver bem, faz pelo menos umas duas aulas aí. Vamos para o teste buscar a carteira, beleza? Tamo junto aí, confere a aula da Ana aí, galera. Valeu! E aí, Ana? E aí? Passou? Passei, você já viu? Show de bola, né? Passei pra você também. Parabéns, tá? Obrigada, Ana. Ficamos tristes pela nossa amiga, né? Sim. Acontece. Aconteceu com você, né? Sim. Sempre acontece com alguém. É. Da vez passada, o que aconteceu, Ana? Fala aí. Eu fui sair da baliza e acabei batendo no protótipo de trás. Aí, não deu. Deu ruim. E hoje tá aqui? Fez novamente? E aprovou, né? Então, é igual você falou, sempre vai ter um que pode acontecer, né? Não porque não sabe fazer, né? Nervosismo. Nervosismo. Eu posso supor. Engolvido ali, né? É. E reprovou, tem que fazer o quê? Começar de novo. Fazer de novo. Em frente. Não pode desistir, direito nenhum. É isso aí, Ana. Parabéns, tá? Obrigada. E daqui uma semana chega a sua habilitação, tá? Tá. Bom dia, galera. Olha quem tá de volta. Ana Flávia. E hoje é para buscar, né? Dia do exame da Ana aí. Tá tranquila, Ana? Tô tranquila. Um pouquinho nervosa, né? Faz parte, né? Então, você já arrumou os retrovisores. Vamos fazer aquela balizinha? Vamos. Então, essa aqui, pessoal, é a primeira baliza de hoje dela. A aula bem antes do exame mesmo. Acabou essa aula e já partiu o exame, né Ana? A hora que eu estiver pronta aí, você pode iniciar, tá? Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. A aulinha que antecede aí. Muito importante aí fazer essa aula. Ajuda demais aí. Então, vamos conferir essa aí. Essa primeira baliza aí da Ana de hoje antes do exame. Então, pessoal, temos cinco minutos para colocar o carro na vaga, tá? A baliza começa lá atrás. Contar a hora que começa a passar a faixa de início, né? Não entrando aquela faixa ali do cone é verde. E a faixa final aqui é vermelha, tá? Então, verde inicia o tempo e a vermelha finaliza. Vamos conferir essa baliza da Ana. Aqui já tá jóia. Pneu de trás subindo na faixa. Excelente. Pra nós aqui tem que ficar em cima da faixa, viu, galera? Tem estados aí que subiu na faixa e já era a reprova, né? Pra nós aqui não. Tem que cobrir, ficar em cima da faixa. Podemos tocar no meio fio. Temos aqui seis metros de vaga. Então, é uma vaga boa. Dá pra entrar tranquilo, né? Ó, fez o toquinho. Pneu de trás em cima da faixa. Perfeita a baliza dela. Só alinhar e finalizar. Certinho, Ana. Pode tirar. Então, aqui, baliza ok. Então, na hora de fazer a ré, seta para a esquerda lá, galera. Vamos ver se a Ana ligou a seta. Setinho ok. Volante pra direita. Aqui a frente vem abrindo, ó. Sempre que for fazer ré pra sair de baliza, seja na rua ou aqui na Dautosco, é bom você fazer já com o volante pra direita, ó. Que daí o carro vem abrindo espaço pra você sair com folga ali, né? Fica mais tranquilo. Então, vamos ter uma baliza aqui da Ana. Bem tranquila, sinalizada. Entrou de primeira. Duas manobrinhas, o carro tá dentro da vaga, né? Aqui tem que ligar de novo a seta, isso. E agora é a hora de finalizar, ó. Passou a faixa ali, galera, ó. Tem que passar os quatro pneus do carro ali, ó. Passou, fechou, ó. Baliza da Ana aí, filé. Agora devolvi aqui atrás, ó. Então, devolveu atrás do cone, zerou a baliza. Nessa hora é muito importante que você deixe seu carro bem alinhado lá, ó. E na ré aqui, vem cuidando. Retrovisor da esquerda aqui, ó. Abre um corredor entre o carro e o cone, ó. E vem alinhado. Sem risco de bater, daí, ó. Não precisa de ré nessa seta, né? Não precisa de seta nessa ré. É, é rei, né? Aqui, show de bola. Show de bola, Ana. Perfeita a baliza. Só fazer uma dessa lá. Beleza? Bora pra rua daqui a pouco, hein? Bom dia, galera. Bem-vinda a mais uma videoaula. A aula pré-exame aí da Ana. Minutos antes do exame, hein? Acabou a aula, partiu o Detran, né, Ana? Certo. A baliza da Ana aí, ok. E agora aí, só o... O percurso aqui. Então, a gente tá bem... O exame dela é às 9h, agora já é 8h38. Então, é... Dá uma voltinha aqui de aquece na hora de exame. Partiu o Detran, né? Estamos confiantes aqui, né, Ana? É que está. A Ana tá bem preparada. Fez a baliza tranquila. E agora é só... Partir por... Buscar, né? Então, galera, ó... É importante no dia do exame vocês não esquecerem da documentação que tem que levar, né? Que é a RG e a licença de aprendizagem. Então, esqueceu, perde o exame. Não consegue fazer daí, né? Aham. É... E fazer umas aulinhas de aquece, né? É bom fazer, né? É bom fazer essa aula aí pra chegar lá aquecida, né? Aham. Tirar as dúvidas. Errar aí o que tiver que errar na aula pra chegar lá, né? E aí, partiu. Só buscar a Senegade primeiro aí, se Deus quiser. Esse sinalzinho aqui é demorado. Acho que abriu da higienosa aí, ó. Fechou de cima, agora é nossa. Então, aqui na nossa área de exame, galera... É... Um exame que é obrigatório o quê? Desenvolver até a terceira. Onde daí já vai acelerando quando marcha. E... Curva de segunda marcha, né? Fazer redução de segunda. Respeitar as paradas obrigatórias. Parar. Não tem visão, avança. Para novamente. Vamos virar pra cima direita. Não exceder velocidade da via, né? Que é 40km aqui no bairro. Mas que cuidado, como é bairro, né? Vamos encontrar igual aqui. Ciclista na contramão. Gente varrendo rua, limpando. Cachorrinhos aí atravessando a rua. Então, tem que ficar atento, né? Pra não... Vira a próxima esquerda. Esquece. Fica aí. Tipo, você deslocou e já tem um carro aqui. Não adianta você voltar. Vira a esquerda. Virou de terceira. Tudo certo durante a conversão. Não se perdeu. Pode ser que nem perca ponto, né, pessoal? Mas se virar de terceira, é... O carro vira mais rápido. Tem gente que se perde na curva que vai da terceira. Então, daí complica, tá? Então, por isso que é bom sempre reduzir a segunda antes da conversão. É que a Ana deu uma bugadinha, né, Ana? Aham. Afinal, deu tudo certo. Sinaliza o deslocamento lateral. Sempre com antecedência. Então, as duas casas já ligam certo. As duas casas antes aí já sinaliza pra fazer a abertura. O tempo tá bom hoje. Já é um favor... É, um... Vamos virar a esquerda. O fator positivo aí é a favor nosso, né, Ana? Com chuva já tem limpador que tem que ligar. Tem que ficar mais atento. Mais cuidado, né? Vamos fazer uma estacionadinha. Então, normalmente, quando ele pede pra estacionar, pessoal, aqui já vai finalizar o exame, vai trocar, tá? Então, aqui, vamos estacionar. Quando estaciona, provavelmente, já troca. Acabou a posição, Ana, pessoal. Para. É na hora de estacionar, muito cuidado, galera. Portões de garagem, não deixar na frente, tá? É que beleza, né? Só desligar o carro. Só desligar o carro. Deixar a primeira. Fechou. Daí vai fazer a troca, tá, galera? Então, fez a troca, a Ana vai pra trás, de trás vem pra frente. Quem tiver atrás, não esqueça do cinto, porque quem vai perder é quem tá dirigindo. Na hora que você tiver prontinho aí pra sair, dá uma olhadinha no retrovisor, que dá pra ver se a galera de trás tá sem cinto. Se tiver, você pede pra passar o cinto. Nesse retrovisor central. Olha lá pra trás, tem que cuidar uma viradinha. Vê se vocês estão de cinto, né? Se estando sem, você pede pra passar. Tá bom. Beleza? Beleza. E partiu buscar, então? Vamos lá cuidar certo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A aula é pra exame da Ana, tá tranquila, só? Uhum. Seguiu o plano que não tem erro. Só. Beleza? Tamo junto e vamos conferir o resultado da Ana aí, final. Valeu.